A Páscoa é uma data que gostamos de reunir a família, celebrar o renascimento de Jesus, perdoar e abraçar os nossos amigos e também familiares. Mas este ano os abraços serão virtuais. Mas uma tradição que mantemos nesta época é presentear com ovos de chocolate. Nós vamos conferir a produção de ovos de colher. Prepare-se para uma matéria de dar água na boca. Confira. A Páscoa é uma das comemorações mais tradicionais do cristianismo e provavelmente a mais importante desta religião. Na Páscoa também uma outra tradição que popularizou-se bastante e é um dos grandes símbolos da Páscoa moderna é a de presentear alguém com ovos de chocolate. Nós vamos conhecer a Caseirinho Erechim, uma fábrica que produz ovos de chocolate de forma 100% artesanal e produz ovos de diversos sabores. Com certeza é uma grande alegria, né? Porque a gente ama o que a gente faz, né? A Caseirinhos começou como uma renda extra quando a gente estava passando por um momento de dificuldades, com doença na família. E hoje, graças a Deus, aos nossos clientes, que eu sempre falo e repito que a gente é o que é pelos nossos clientes, né? E gostar, em primeiro lugar, daquilo que a gente faz. Hoje, a Caseirinhos nos dá o sustento da família. Porque eu trabalhava fora, há uns dois meses eu parei de trabalhar fora e estou só com os doces. Ovos de Páscoa, pra mim, quando chega essa época, é tão gratificante você chegar e você fazer tudo aquilo que o teu cliente quer e ele receber além daquilo que ele pediu pra gente. O sabor mais pedidos pra nós aqui da Caseirinhos, ele é a casca chocolate ao leite, brigadeiro gourmet e brigadeiro branco e o dois amores e o de morango também. E não dá pra deixar faltar o ninho e Nutella. Tem procuras do ovo tradicional, né, mas eles pedem sempre com o brinquedinho dentro, né? Então, a gente sempre pede aos pais, em primeiro lugar, né, o que eles querem que a gente coloque dentro do ovo pra eles não receber só aquele ovo, sem nada dentro, pra não decepcionar as crianças, né? Mas tem bastante procura do ovo de colher, que a gente faz ele, principalmente pra menina, de sereia, pros meninos, conforme os pais nos perguntam, a gente faz eles personalizados. Todos os anos, um determinado tipo de ovo de chocolate entra em cena e conquista muitas pessoas que vão desde crianças até idosos. O nosso ovo no pote. Então, como funciona o ovo no pote? Ele é feito, tipo assim, o de colher, mas são duas partes juntas e a gente faz o recheio e a cobertura de acordo que o cliente quer. Tá sendo muito pedido também o nosso ovo no pote. Produzir em casa ovos de chocolate, tortas e muitos outros doces pode ser uma boa alternativa de renda. Eu sempre digo assim, que você, ao inventar qualquer coisa que você queira fazer, você tem que colocar amor em primeiro lugar. Gostar daquilo que você faz. E é, é sim uma renda boa se você souber trabalhar e se esforçar pra sempre procurar atender o melhor pro seu cliente. Começou com um produto, você não pode baixar a tua qualidade e sim, cada vez mais, aumentar a tua qualidade. É isso, eu acho, que tem que ser o diferencial de todos que pensam em ganhar uma renda extra. Porque não adianta você fazer só pensando em ganhar dinheiro. Você tem que fazer pra que com aquilo que comprar, passar pro outro que é bom e que você seja bem atendido. E agora, vamos ensinar você a fazer o seu próprio ovo de colher. Vamos lá? Vamos lá. Pra montar o nosso ovo de colher, eu sempre faço primeiro a casca, né? Essa casca aqui, ela é ao leite. A gente faz ela, deixa pronta. A gente trabalha também o chocolate branco, o meio amargo, pra quem tem restrição também do lactose e o da área fitness, né? Então, a gente faz a casca, deixa os recheios prontos. A gente tem mais de 80 sabores de recheio, todos eles feitos caseiros. Nenhum a gente usa margarina. E no brigadeiro também a gente não usa nescau. É o cacau 50%, o 70%. Hoje eu vou fazer agora um ovo de colher, vou montar ele agora, com brigadeiro branco gourmet e brigadeiro preto com morango. Primeiro passo é, lembrando sempre, né? Que a gente trabalha usando sempre luvas, né? Hoje em dia tá tudo muito difícil, né? Com essa epidemia, a gente tem que tomar todas as precauções. Aí eu coloco o morango picadinho. Assim dá pra fazer com pistache, com damasco, com toda a linha que você quiser. A gente sempre deixa a critério do cliente pra ele escolher. Agora eu vou pôr o brigadeiro branco. Coloca na caixa. Daí você decora de acordo que o cliente quiser. Se é com morango picado, se é com chocolate em raspa. Ou até mesmo os brigadeiros. Esse é o nosso ovo de colher 350 gramas, o mais procurado da população, né? Ele é brigadeiro gourmet branco e o preto com morango. Feliz Páscoa a todas as famílias. E aproveite esta data para celebrar e provar os ovos de chocolate ou ovos de colher. Ou até mesmo ovos no pote da Erechim Caseirinhos. Esse é o nosso dois amores, ó. Brigadeiro branco, brigadeiro preto e bombom. Também é um dos mais pedidos dos nossos ovos. E eu tenho certeza que você em casa deve estar com água na boca com essa delícia. Eu vou provar. E se você quiser provar também, liga aqui pra Caseirinho e garante o seu ovo de colher. Demais!